Primeiros lugares, uma outra parábola. Quando o convidado, Jesus advertindo, quando o convidado a um casamento não sente no primeiro lugar, ou um evento, uma palestra, para não ser ocupado por outra pessoa com mais consideração. Então, vai a pessoa que te convidou, vai lá, te chama para você ocupar o último lugar, porque aquela pessoa tem muito mais consideração que você. Então, isso você vai se envergonhar de ocupar o último lugar. Ao contrário, vai para o último lugar e se o teu convidado te convidar a vir a frequentar o primeiro lugar, aí sim, você vai se sentar à frente e você vai ser honrado. Todos vão ver que você, né? Então, a parábola diz que tudo aquilo que é exaltado será humilhado e vice-versa. Os humilhados serão exaltados. É comum, então, os orgulhosos ostentarem, serem salientes e ter afetação do ego, para ocupar posições, atrair atenções, querer ser os primeiros, ter exclusividade em tudo, né? Querer ser diferente. Essa que é a verdade. Especificidade, ser único. O giro do padrão. Mal sabem eles, eles estão inseridos dentro de um grupo, de um padrão de pessoas que são voltadas para si mesmas, pessoas que não crescem, que não evoluem, que não conseguem ver além do seu próprio umbigo, que valorizem mais o material, que não deveria ter tanta valorização assim, né? Eu me lembro de um amigo, ele tinha um carro, na época era um Fusquinha, classe A, bonitinho, todo incrementado. Nossa, mas ele vivia com... Flanelinha. Flanelinha e tal. E o meu carro sempre zoado. Se você for ver, o meu carro tem até um tiro, parece um tiro. Todo mundo pergunta, não. Bati numa... É, eu bati. Meu filho, meu filho bateu numa... Lá na garagem, numa torneira, parece um tiro e tal. E tá tudo bem. O carro tá andando, me levando, me servindo, tá bom. Mas esse amigo, eu ficava impressionado. Ele... Nossa, olha aqui, Jesus. Aí ele comprou uma lanterna, uma lanterna de um formato X, que era amarela, que só tinha do lado direito, ele falou que era a única em Santos que tinha. E eu, acompanhando o raciocínio dele, acompanhando, quando eu fui pra casa, eu falei, nossa, como é infeliz, meu filho. Que coio. Que coio. Ele preocupado com uma lanterninha e tal. Rapaz, então assim, o orgulhoso é mais ou menos isso. Então ele quer preferência, quer exclusividade, quer ser único, ele quer ser o primeiro, ele quer... Então isso de nada tem, nada tem sentido. Os orgulhosos querem like, detestam os haters, os haters. Morrem por um selfie. E aí eu fui pesquisar a Fundação I.O., especialista em medicina tropical, uma pesquisa de janeiro de 2008 a julho de 2021, eles chegaram à triste conclusão no mundo. 379 pessoas morreram em busca do ângulo perfeito. Do selfie perfeito. Do selfie perfeito. É lamentável. Em cima de antenas, à beira de prédios. Ixi. Eu já vi com a arma na mão. E vai tirar selfie, aí se confunde qual apertar, aperta o revólver, eu já vi isso. É lamentável. É lamentável. Isso não é orgulho que está por trás disso. Eu quero que as pessoas me reconheçam, me valorizem, que percebam. Tem um livro do Augusto Cury que ele relata, né, o Marco Polo e uns personagens lá na... Que ele quer o topo, ele da revista Forbes, né? Então a vida, quer dizer, é uma vida pobre. Exatamente. O cara tem bilhões, está lá e fala, não, mas eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro do meu país. Aí ele tá, bom, conseguiu. Eu sou o primeiro do meu país mais rico da revista Forbes. Ah, aí ele se frustra, porque ele é o primeiro só do país, ele não é o do mundo. Aí ele é sempre a felicidade para o futuro. Tem limite. Não tem limite. É. Então, a foto, a melhor, a mais difícil, aquela que ninguém fez. O indivíduo foge do padrão comum. E, como eu falei, ele se torna um grupo de pessoas bizarra, diferente, estatisticamente triste, né? É, pela inconsequência, né? E é uma estatística triste, né? E aí eu me lembrei que normalmente a gente só acredita nas estatísticas quando a gente faz parte delas, né? É. Via de regra. Ou, quando a gente colabora para que os nossos familiares passem a acreditar. Sim, sim. Porque a gente não está mais aqui. Verdade. Jesus, em algumas reuniões, ensinou os discípulos a estudar o caráter, a psicologia das pessoas, né? De que mesmo o convidado nos primeiros lugares fosse humilde e reconhecesse, né? É, que o único meio de exaltação de conquista de mérito é a humildade. A humildade é que dá a exaltação, é que traz o mérito. Eu me recordei também, fazendo algumas anotações, eu me recordei que normalmente, quando eu atendi no consultório, depois que a pessoa estava bem, legal, saiu daquele, né? Aí elas me convidavam para casamento, para aniversário, para padrinho do filho. E eu nunca ia. E as pessoas, não sei se até hoje elas entenderam, talvez agora elas vão entender. Porque eu representava o problema. Eu representava o passado, o sofrimento. e eu não queria que elas pensassem nisso. Eu queria que elas, quando amanhecesse, quando o novo dia amanhecesse na vida delas, com seus familiares, eles pudessem estar felizes. Talvez até hoje, talvez alguns vão estar me ouvindo, né? pessoas até que eu estabeleci vínculos de amizade com eles, com os familiares, mas eu não participo da vida dele. Não é porque eu não queira, não goste, é porque eu represento uma coisa que não deve ser lembrada. E eu quero lembrar dele assim, eu quero que ele viva nessa condição e ele seja feliz. Eu acho que a gente deve viver dessa forma. Aí eu pensei em primeiros lugares, eu saí do primeiro lugar, eu pensei também nisso. Interessante, mas eu acho que também pode ter um outro olhar. Você sempre me contraria. Corta, corta. O peso da balança. Será que também não é... Porque eu entendi, pode dar um clique ali, um start mental, né? A sua figura, mas será que também não traz outros olhares positivos? não só o negativo? De ver o quanto a pessoa, pô, verdade, olha. Olha como eu melhorei. Olha como eu pude sair. Olha, eu tava lá. Pra eu saber? Não, é porque eu entendi. Mas não importa, eu não quero saber. Não, eu digo pra ela, pra ela também. Dependendo, dependendo o olhar da pessoa, ela pode ver como algo positivo, né? se você se recorda, vai, alguém se recorda de um momento de vício do passado, nem sempre é triste. O pessoal olha e fala assim, olha que bom, olha onde eu tava, olha como eu consegui sair, olha que... eu sei, mas essa do cuprestação aí, esse pensamento, ela vai elaborar. Certo. Não com a minha presença. Sim, sim. Se eu chegar lá nesse casamento, você acha que nós vamos falar de quê? É. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Ele tem que falar de outras coisas, ele tem que vivenciar a família dele, que ele abandonou, que ele excluiu, que ele, que ele não... Porque esse novo momento, né? É um novo momento, estabelecer uma novo, entendeu? E eu tenho que morrer. Entendi. Entendeu? Entendi. Para que o indivíduo, então, olhe pra frente, enxergue possibilidades e que ele possa desfrutar de uma nova vida. Entendeu? O final do livro, acho que Missionários da Luz, é bem interessante, que acho que é o instrutor Alexandre, ele está se despedindo de um grupo que ele ficou junto dois anos. E eles estão com esse sentimento. Pô, e agora? Aí é bem interessante o relato que ele dá, que ele fala assim, ó, agora é a hora de vocês, vem dizer assim, tomar a cabeçada e, né? Lógico que ele não usou esse linguajar meu, pobre, né? Mas, tipo assim, ó, eu estou aqui como alguém que ajudou vocês, instruiu tudo para chegar até aqui, mas é como, acho que um pai que está ensinando a andar de bicicleta, está empurrando, tem que soltar uma hora, né? Exato, que nem o meu netinho, eu empurrando, eu falo, vai, vai, está carrodinho, não estava carrodinho. Aí foi indo, foi indo, entendeu? E vai ralar o joelho. Vai ralar, um joelho ralado cai bem menos que um coração partido. Só não sei se lembrar, hoje a gente está muito pro poeta. Sim, sim. Então, essa condição também não é igual, exatamente igual ao exemplo, mas é pertinente, tem a ver, claro, é uma outra condição, dar segurança para aquele grupo possa, entendeu? O que eu fazia é para que ele não tenha lembrança das coisas que aconteceram, não vamos rememorar passado, águas passadas não movem o hinho. É. Ponto final. Perfeito. Ele tem que olhar para frente. E ele precisa, parafraseando Jean-Paul Sartre, que essa era a minha ideia, viver como se fosse o primeiro dia do final de sua vida. e é isso que eu colocava, entendeu? Para eles, vá viver o primeiro final, o primeiro dia do final das suas vidas, entendeu? Acabou. Interessante. E aí eu morri. E aí acabou a história. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. E aí eu morri. E aí eu morri. E aí eu morri. E aí eu morri.